Olá Bem-vindo ao meu canal, aqui estou falando Caio E hoje a gente vai fazer um bolo Só que é um bolo diferente É um bolo salgado É um bolo com gosto de miojo Vocês sabem Que eu já gravei vídeo de miojo aqui Eu misturei mais de 10 sabores de miojo Diferente Nesse vídeo aqui Foi muito legal com gosto de goiaba O link está aqui no card E aqui na descrição Então se inscreve no canal e vá assistir esse vídeo E deixe seu like aqui em baixo também E não esquece de ver os outros vídeos aqui no canal Hoje eu vou pegar o miojo E vou fazer um bolo Vai ficar muito legal A gente acabou de cozinhar Cozinhar Isso, isso, isso De cozinhar o miojo Vai botar na forma e vai fazer o bolo de miojo Isso, isso, vai ficar uma maravilha É Isso, isso, isso Vamos começar A gente tem um pãozinho para rechear no final Vamos começar A gente tem que botar primeiro o miojo aqui Peguei Peguei daqui Isso, isso, isso Já deixa o seu like e se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve no canal Se você quer assistir Se inscreve aqui Se você quer assistir Se inscreve aqui Hoje, minha gente Hoje, minha gente Eu estou com esse cabelo Porque eu pintei Não foi? É, para a gente gravar o clipe dos atrapalhados Do Dia das Crianças É Mas depois ele vai tirar Eu vou tirar que saiu o Dia das Crianças né A gente vai gravar o clipe de música do Dia das Crianças Não perca, hein É amanhã É amanhã Tá aqui já Tá aqui Agora a gente vai pegar o pó... Não, não Agora a gente vai virar Não é que é quente Sério? A gente vira aqui Iu, 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 iu O nosso bolo de miojo Agora vamos rechear a bolinha Vamos? Vamos Não precisa cortar Como se você pegou A gente não vai jogar de uma vez Vai espalhando assim Um pózinho, ó Ó Opa Destruiu aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Hoje é muito bom Sobrei Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Boa mão, tá gente? Agora a gente vai virar uma foto da cara Tchau, tchau Ó Olha como ficou o miojo Uou Nosso bolo aqui, ó Presore um buraco aqui Minha mão tá lavada, tá? Aqui O bolinho Agora a gente vai partir o bolo Pra provar como ficou Bora lá Opa Gente, agora a gente vai partir Uou Ai que delícia Aguardamos Uou E a primeira partia Vai pra mim Bata o teu olho Olha essa partia que delícia Agora essa partia vai ser assim, ó Mão Uou Tom Tudo, é delícia Cocha Peço a vida, minha Que aí, amigão? Música A minha A minha Esse aqui eu vou guardar pra minha mãe Bora, vente comer mais rápido Ai, 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 ai 3, 2, 2, 1 BANIN! 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 Então foi! Então foi isso, deixe seu like e se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal pra gente ter mais vídeos assim. E vocês sabem que eu já gravei vídeo de miojo aqui, eu misturei mais de 10 sabões de miojo diferentes. Lá no, no, nesse vídeo aqui ó, foi muito legal, ficou com gosto de goiaba. Se você não viu ainda, o link tá aqui no card e aqui na descrição. Então se inscreve no canal e vá assistir esse vídeo e deixe seu like aqui embaixo também. E não esquece de ver os outros vídeos aqui no canal. Me siga nas redes sociais que estão na descrição. Bom galera, você está no meu canal e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau, o miojo é meu! Tchau, tchau!